Olá, estamos começando mais um especial Terceira Via e esta semana a transição de governo e também a diplomação dos eleitos em campos vai ser assunto aqui no nosso especial e também nós vamos falar sobre a expectativa de votação do primeiro plano municipal de cultura. Temos ainda coluna social e os 25 anos de carreira do apresentador e comunicador Fábio Abud. Fica com a gente, o especial Terceira Via está no ar. No próximo dia 17, prefeito, vice-prefeito, vereadores e suplentes serão diplomados pela Justiça Eleitoral de Campos. O embrólio que se arrastava no Tribunal Superior Eleitoral teve fim na semana passada com a validação da eleição em campos e o deferimento da chapa de Vladimir Garotinho e Frederico Paz, que obteve a maioria dos votos na urna eletrônica. A diplomação foi marcada para as 8 da manhã no cartório da 76ª Zona Eleitoral. O primeiro a receber o diploma será o prefeito eleito Vladimir Garotinho, do PSD. Em seguida, recebe o vice-prefeito Frederico Paz, do MDB, e por último os 25 vereadores eleitos e os suplentes. A diplomação será por hora marcada e esse ano, por conta da pandemia do coronavírus, não haverá cerimônia. A diplomação foi marcada no fim da semana passada após decisão do TSE, que deferiu a chapa vencedora da eleição nas urnas, que foi contestada pelo candidato Bruno Calil, do Partido Solidariedade, ainda durante o primeiro turno da eleição. O relator, ministro Luiz Felipe Salomão, apresentou voto favorável ao aprovimento do recurso e foi acompanhado integralmente pelos demais ministros da corte. Na ação, a coligação Nova Força, do Bruno Calil, argumentou que o empresário Frederico Paz, candidato a vice, não se desincompatibilizou da direção do Hospital Plantadores de Cana dentro do prazo estipulado no calendário eleitoral. O relator defendeu que elegibilidade é direito fundamental. No voto, o magistrado foi acompanhado integralmente pelos demais ministros que votaram nesta ordem. Mauro Campo Belmarques, Tarcísio Vieira, Sérgio Banhos, Luiz Edson Fachin, Alexandre de Moraes e o presidente Luiz Roberto Barroso. Continuamos sobre esse assunto de política aqui agora debatendo no estúdio. Eu recebo alguns convidados aqui do meu lado direito. Temos o diretor de jornalismo, Aluísio Balbi. Seja bem-vindo, Aluísio. Ali também do meu lado direito, advogado, vereador, escritor, professor Cláudio Andrade. Seja bem-vindo mais uma vez com a gente. Aqui do meu lado esquerdo, sociólogo José Fernando Rodrigues. Não vou errar dessa vez. Eu sempre confundo com José Francisco, mas agora não errei. José Fernando Rodrigues. Seja bem-vindo, sociólogo. Obrigado. E eu queria destacar também que nos bastidores, atrás das câmeras, estamos com o cinegrafista Júlio Marim. Seja bem-vindo, Júlio Marim, aqui com a gente, cobrindo férias do Fabinho. E o Dedé com a gente. Sejam muito bem-vindos aqui com a gente também. Então, gente, esse assunto de política continua aqui em debate, né? E eu queria saber de vocês quais os grandes e principais desafios que vão permear, que devem permear aí, o início do governo de Vladimir Garotinho. O que vocês acham? Fernando. Não, pode começar. Pode começar? Gente, eu acho o seguinte. Pela experiência que a gente acompanhou esses quatro anos, eu acho que os programas sociais, né? É um grande ponto a ser discutido, mas deixar muito claro que implantação de plano social, de projeto social, de cinturão de contenção de pobreza, há uma necessidade também de lançar essas pessoas futuramente no mercado de trabalho. O que nós acompanhamos nos projetos sociais feitos no governo anterior era um assistencialismo em que não levou ninguém ao mercado de trabalho. Eu tive a oportunidade até de conversar com a secretária época de assistência social e ela falou que ninguém migrou, por exemplo, do projeto Cheque Cidadão para o mercado de trabalho. Então, eu acho que essa é a grande questão do momento. Como abrir vagas de emprego para dar independência a essa população que clama não só por comida, mas clama também por mercado de trabalho. É a questão de, em vez de dar o peixe, dar a vara para o pecado. Exatamente. E isso não vai acontecer logo nos primeiros seis meses, mas eu acho que a intenção é essa, é tornar a população independente financeiramente. E você, Fernando? Eu concordo com o Paulo, acho que esse é um ponto. A questão da pobreza que se instala no município, que é muito grande, como debelá-la, como tentar diminuir isso. Não com políticas essencialistas pontuais, mas com políticas geradoras de emprego e renda. Isso tem que ser claro. De outro lado, acho que há uma demanda muito grande também sobre uma política, de modo geral, uma ação política mais transparente, mais próxima da população. Eu estou falando de um canal de visibilidade, de comunicabilidade com os órgãos de imprensa, com os órgãos colegiados, com a população de modo geral e com as próprias universidades. Que, de certa maneira, houve carência disso na gestão que está findando. E olho também uma preocupação com a questão da própria segurança pública no município. Que, querendo ou não, também é um ponto que as pessoas buscaram no processo eleitoral. Só para terminar, eu volto a um ponto que em outra entrevista já houvera pontuado. As pessoas escolheram, a eleição é legítima, o voto é soberano nesse sentido. E as pessoas escolheram candidatos, não só em campos, em escala quase que nacional. Candidatos que, de um modo geral, tinham, se não alguma experiência, famílias que tinham alguma experiência. Para tentar validar um voto em cima de alguém que pudesse trazer uma espécie de um passado que, na mente das pessoas, tinha alguma prosperidade. E isso foi trazido de volta à arena política, não só em campos, a vitória do centro-direito em escala nacional. Ponto. Aluísio Paulo, tem um comentário para a gente nesse sentido? Não, isso que o Claudio falou e que o Fernando reiterou é questão da... Porque não é questão do problema social somente, né? A gente, no meio do ano, saiu a informação que eram 45 mil famílias, não pessoas, como acabaram dizendo. Mas tem uma pobreza. Exatamente, ali na linha, no equilíbrio entre a miséria e a pobreza. Então, vai ser necessário, sim, uma rede de proteção social. Agora, num ano, num início de ano, totalmente, onde ele vai entrar com os olhos vendados. Ele vai ter que ter mais tato do que qualquer outra coisa. É como se fosse um cego entrando numa... Porque, de cristal, porque tem a pandemia que, pô, é uma grande incógnita, né? A gente não sabe da vacina, não sabe nada. Os grandes eventos que costumam andar a lucro, principalmente numa cidade atípica como a nossa, que tradicionalmente, de janeiro e fevereiro, cai e migra tudo para a praia. Esse ano a gente não sabe se quer se terá verão. Réveillon, programação de verão, nada. Carnaval, nada. E ele também tem que resolver a questão das crianças, dos escórios, do retorno azar. Quer dizer, é um ano que ele entra com pouco recurso. Rafael deve deixar, não por algum tipo de vingança, mas deve deixar alguma conta para ele pagar. Então, a gente tem que torcer para que o Vladimir tenha muito tato, porque ele vai entrar no escuro. E é um pouco de inexperiente também, apesar de ser deputado federal, ele nunca teve nenhum cargo executivo. Mas ele tem bons assessores em casa. Agora, a questão da educação que o Balbe colocou, a gente tem que lembrar que nessa pandemia não houve no governo Rafael nenhum programa de proteção a essas pessoas. Porque essas crianças não vão só à escola pública para aprender, elas vão para comer. Então, houve uma crise alimentar muito grande para essas crianças. Então, elas perderam um ano letivo e ainda tiveram um déficit alimentar muito grande que, dependendo da faixa etária, vai prejudicar no... Desempenho escolar no próximo ano. Não, não só no próximo ano, por muitos anos. Principalmente de 0 a 5 anos. Então, isso é uma questão que tem que ser muito bem discutida. Porque se tiver pandemia de novo, tem casos que a pessoa não tem internet, que o pai também não tem uma prática de aprendizado para ajudar essa criança. que é muito fácil você ter internet em casa, um pai te ajudando em classe média alta. Agora, as pessoas que usam a escola até para comer, essas pessoas estão bem aquém do que pode ser produzido para elas ano que vem. E teve também aqueles kits alimentares que foram distribuídos. Eu acho que isso supriu um pouco essa necessidade alimentar. Sim, mas não é uma coisa cotidiana. Não é contínua. É, não é contínua. Isso é uma coisa que precisa de uma licitação, precisa de um projeto de trabalho. Então, eu acho que a escola precisa ser remodelada de acordo com a situação econômica e social desses alunos. Sim. O secretário de educação, inclusive, já está para ser nomeado. Ele já foi levantado aqui, que seria o Marcelo Férez e também o Frederico Rangel. Vocês conhecem? Seria um desafio para eles, né? Eu acho que há muitos desafios na área de educação. Então, talvez a gente possa pontuar, Lidiano, o seguinte, que houve uma preocupação muito grande nessa gestão em se apontar para a reforma matricial. E aí apontou aumento da carga horária de português. Enfim, revisão da questão do que outrora a gente chamava de grado de curricular, ou a gente chama de matriz curricular. Mas isso posto é muito pouco para pensar o que seria a educação do município. Eu entendo que, de um lado, você tem que reformar por dentro a matriz curricular. Mas você, por outro lado, tem que capacitar professores, tem que pensar no outro ponto que o Claudio está falando, como é que fica a política no sentido da alimentação, da reposição sobre os alunos, como é que haverá a política de reposição dessas aulas ou não em relação aos alunos. Tem que ter clareza sobre como vai ser o critério de aprovação desses alunos de 2020 para 2021. Então, há inúmeras questões a serem pensadas. O que diz respeito à alimentação, a própria reorganização da matriz curricular, a questão de repassar de um ano para outro se haverá sobrecarga ou haverá remanejamento desse déficit letivo para o outro ano ou não. Seria um acúmulo de 2020 e de 2021. Quer dizer, observar, só como curiosidade, como observância mesmo pequena, que o regime do governo estadual, em que pesa a questão do vítice, todo esse tropeço que houve aí, o governo estadual delimitou que seria o quê? A aprovação com 31% das atividades feitas, não estou falando de presença, das atividades feitas o aluno é aprovado. Não estou dizendo que essa é a regra, mas se o Estado tomou isso como princípio, por que os municípios e campos não fogem a regra, ficam tão ainda atados para resolver essa questão? É um ano que as aulas foram remotas. A gente tem que pensar que 2021 é um ano de recomposição disso tudo. É o Fernando do Itaú. Frederico, particularmente, só para fechar isso, acho que Frederico é professor, aqui vale essa observância, é um homem da área de língua estrangeira, mas tem uma competência como profissional em sala de aula muito grande. Eu espero que isso se translade, que isso também se perpasse para a prática gestora que é de virar disso aí. E ele já foi secretário na época de cozinha? Já foi secretário também, tem uma experiência administrativa. Pois não, Paulo. Não, a questão que eu vejo é a seguinte, é o que eu falei, é um ano que a gente não sabe como é que vai começar, se quer terminar, a gente espera que termine bem. Começar, a gente sabe que vai começar mal. Então, essa história de fazer dois anos e um, eu acho impossível. as lideranças sindicalizadas de representação de classe do magistério, elas são rigorosamente contra o retorno presencial. Eu vi ontem uma postagem da presidente do CEP, acho que é CEP ainda, né? Sindicato dos Profissionais de Educação. A gente está dizendo que contra, que não tem condição, enquanto não tiver vacina, que as crianças não devam votar a alga. Aí, só pegando carona nisso aí, Balber, um pouco de free rider aqui mesmo. Entender que, por mais que seja essa posição de grupos sindicalizados, de formas organizativas da classe trabalhadora, a gente entende o legítimo, é beleza. Mas, por outro lado, tem que entender assim, em âmbito mundial, até a questão da capacidade de infecção sobre crianças, etc., está sendo demonstrado que é pouca. Então, existe um entendimento da própria Organização Mundial de Saúde que as aulas devem retornar. Talvez, e o Estado já colocou isso também, o Estado, o governo do Estado, já colocou completamente que vai ter que trabalhar com o presencial, mas vai ter que trabalhar também, não vai abandonar a questão do remoto. Então, talvez também as entidades trabalhistas que representam as categorias ligadas à educação, talvez tenha que entender isso também. Não estamos falando só na ponta de professores, professores, serventes, assistentes, nas mais variadas categorias aí dentro. Agora, as aulas terão que também manter esse perfil de aulas também remotas. Talvez, no meu município, eu estou falando da gestão que vai entrar, talvez tenha que pensar assim, já que as aulas também serão remotas, como que nós vamos qualificar esses profissionais para a aula remota. Porque também todo mundo foi peado de calças curtas. Como é que vai fazer essa transição? E essa aula remota, em determinados lugares, é inexistente. Eu vou voltar ao meu ponto de vista, para ficar bem claro, é o seguinte, o que eu estou dizendo é que a Alemanha fechou. A gente vai continuar com esse assunto. Cidades brasileiras, como Pelotas, fechou. Entendeu? Então, não sei o que vai acontecer em 2021. Nós vamos para um intervalo rapidinho. Na volta, a gente continua com essa discussão aqui sobre educação, sobre também outros assuntos. É já, já depois do intervalo. O especial Terceira Via está de volta e eu quero mostrar para você a nossa capa da nossa última edição, que está nas bancas, nos principais pontos comerciais de campos, nos prédios residenciais. O assunto coronavírus aqui voltou à tona essa semana, porque voltou a crescer e continua assustando em campos. Temos também, estamos também falando sobre educação aqui no estúdio, uma matéria do Tiago Gomes sobre o possível retorno da volta às aulas, como vai ficar a educação e também a transição de governo do Vladimir Garotinho e do Rafael Diniz, que está começando essa semana. Nós vamos falar também aqui no estúdio sobre isso ainda nesse segundo bloco. Mas eu queria mudar um pouquinho de assunto. A gente estava falando anteriormente sobre educação, só que a gente também tem que falar um pouco sobre a decisão do Tribunal Superior Eleitoral de validar a eleição em campos. Foi uma decisão unânime. O Cláudio Andrade assistiu a sessão. Eu queria que você desse um pouquinho o seu parecer, o seu comentário aqui sobre a sessão. Então, nós estávamos com uma dúvida muito grande com relação ao vice, não ao Vladimir. O que sofreu foi uma impugnação e pelo princípio da unidade, caso ele não conseguisse isso, a chapa toda estaria indeferida. E isso passou pela Justiça Eleitoral, passou pelo Tribunal Regional Eleitoral e chegou ao Tribunal Superior Eleitoral, que é uma decisão colegiada, onde todos votam e por unamilidade ele venceu por 7 a 0. E qual foi o argumento para que ele pudesse ter a sua chapa validada? Entenderam que a descompatibilização do vice, por mais que o hospital recebesse verba pública, o quantitativo dessa verba pública não poderia ser considerado uma questão de erário, porque falar em erário público é redundância, de erário, e que isso não teria uma influência direta nas eleições. Ou seja, não houve uma cooptação de votos, não houve um abuso de poder econômico. E os ministros também entenderam que a regra de descompatibilização não pode ser abrangente a ponto de toda hora um arguir que aquilo ali está errado, que aquilo ali está errado. Ela tem que ser mais centrada, mais direcionada, para que não houvesse esses riscos que aconteceram. E a diferença de voto, que foi de mais ou menos 11 mil, a defesa teria uma dificuldade muito grande de alegar a soberania do voto popular, porque a diferença era muito curta. Então essa vitória era muito necessária dentro dessa questão da descompatibilização para que ele pudesse efetivamente não ser só o eleito pelo voto popular, mas também de direito. Então hoje ele é prefeito de fato e de direito e toma posse no dia 1º de janeiro. Isso pode criar uma jurisprudência? Pode, pode, claro. Se tiver outros casos, futuramente, outras eleições para executivo que seja similar, alguém pode levantar essa questão e usá-la também na sua própria defesa. Balbi? Eu acho que a questão do voto, o relator fundamentou muito bem o seu voto, que foi seguido instantaneamente por todos. E já havia essa observação, não com tanto critério, na primeira distância, em campos, o Ministério Público e a Justiça Eleitoral carimbou a chapa com o Varda. Então o que se tornou muito engraçado é para parecer que a luta, teve uma série de lutas do Mark Tassi que durou 3 segundos, faz, faz muitos anos. Todo mundo não deu tempo para, quando o cara foi pegar a pipoca, a luta tinha acabado. O cara nocauteou rapidinho. Os mais antigos vão se lembrar disso. E você vai fazer o comparativo? Eu soube, eu estava a caminho do jornal, eu soube para os fóruns. Foi o primeiro da pauta e durou 5 minutos. E entrou antes do horário previsto, não estava previsto para começar às 10, acho que começou às 9, se não me engano, e logo, logo sai o resultado. E só para fechar, eu acho que se levou em conta ali o nome Campos, porque Campos já vem de uma, com exceção da eleição do Rafael, que foi em um único turno e tal, ela já vinha, era uma cidade muito magoada, muito castigada por esse tipo de balé de bastidor, e uma eleição anulada, e se faz outra. A justiça tem aprendido um pouco com os erros, com essa demora de julgar os casos, e acho que nesse ano eles fizeram antecipado todos os julgamentos. Acho que ela foi até prudente de não fazer isso durante o mandato dele. Isso, antes da declamação, inclusive, para evitar todos os controles, a correria. É muito ruim você ter uma administração que você compõe, bota o seu secretário, não sabe se aquilo ali vai continuar. Então agora está sedimentado. A gente tem, para pegar no carônimo isso que o Cláudio está falando, dessa necessidade de ser veloz, ser prático, pragmático, ser urgente, havia outro ponto também a ser considerado. Não era só o caso de Campos, que havia uma espécie de suspeição sobre o processo eleitoral. Havia outros municípios do estado do Rio de Janeiro na mesma situação, da região serrana até a região dos lagos. Então, o critério que fosse utilizado tem que ser muito claro, porque isso deveria também da possibilidade de que outros municípios também iam passar pela pauta, pelo agendamento do dia, pelo menos cinco municípios iriam passar, então a rapidez era necessária, a pragmaticidade da coisa também, mas também o parâmetro que iria ser criado naquele momento, porque haveria outros julgamentos naquela mesma manhã. Então o critério... E está tendo ainda... Ainda, quer dizer, teria que haver muita clareza dentro do processo. Eu queria falar um pouquinho também sobre a diplomação dos eleitos, que foi marcada para quinta-feira, dia 17, essa semana, nós estamos gravando na segunda. Como que acontece? Esse ano vai ser de forma presencial, porque não tem como deixar de assinar o diploma, de receber, de validar, mas, por causa da pandemia, não vai ter uma cerimônia na última eleição. A gente teve uma cerimônia oficial no trianon, com todos os eleitos, e agora vai ser por hora marcada. Está marcado às 17, começa às 8 horas da manhã, o Vladimir vai ser o primeiro a chegar lá para ser diplomado, e, a partir daí, vai ser uma sequência de vice-prefeitos, vereadores e suplentes. Qual a expectativa de vocês para isso, essa semana? Eu me sinto muito feliz, né? Por mais que eu não tenha obtido o segundo mandato agora, mas a primeira suplência e a diplomação é necessária também para o suplente, e poucas pessoas sabem por quê. A diplomação do suplente é justamente porque ele tem que ocupar imediatamente a vacância do cargo do titular. Então há uma série de questões que podem fazer com que um suplente assumam, o segundo nós tivemos aí. Essa legislatura foi um exemplo claro da importância da suplência. Nós tivemos, acho que, até a quarta suplência por causa da operação Chequinho, né? Que tirou o VAR, tirou o primeiro, tirou o segundo, tirou o terceiro. Então há uma importância muito grande com relação a isso. Eu nunca participei desse tipo, né? Sequer agendei ainda. Não, participei, que eu estou falando, desse tipo de diplomação, de assinatura de diplomação. Então eu não sei nem ainda que horas irei lá, mas eu acho que é importante ser feito dessa forma, não tem como fazer a questão da aglomeração. Treano é lindo, aquela outra foi maravilhosa, mas nesse momento é um momento de preservar também os nossos mandatários de 2021. E os suplentes assumem também, como a gente está falando aqui, não só nesses casos de decisão judicial de afastamento, mas... Qualquer outro tipo de vacância, pode ser direcionamento... De desistência... Desistência, infelizmente falecimento, ida para o poder executivo por ocupação de alguma secretaria municipal, enfim, uma série de questões que pode fazer com que o suplente... Por isso que ele precisa ser diplomado, ele não é diplomado depois, ele não toma posse, né? Porque a posse é para os eleitos, mas a diplomação tem que ser feita para o suplente, se não me engano até o terceiro. Entendi. Você tem informação da posse? Porque geralmente acontece no dia 1º de janeiro pela Câmara... A posse é obrigatoriamente dia 1º, né? E é junto com a eleição da mesa, diretora da Câmara. E com relação à mesa, é importante lembrar que você não vota na mesa toda, não. Você vota no presidente, vota no vice, vota no secretário, então é votos por composição da mesa, não tem chapa como candidatura. Então isso é outra questão que tem que ser discutida. Com certeza os bastidores já devem estar fervendo aí pelos candidatos. Não sei se tem dois nomes ou um nome só. A princípio tem o nome do Fábio Ribeiro, né? Eu queria o Bob comentando sobre isso, que ele foi o primeiro a divulgar esses bastidores, o Ábio do Neme, o Fábio. Fala para a gente, Bob, você acha que vai dar quem? Eu tenho a impressão de que dá o Fábio, embora o... Porque os critérios mudaram, né? O Ábio do Neme foi um campeão de votos, tal. Ele é o mais voto. Ele quer... Nos bastidores ele pretende o carro, mas acontece que ali é uma composição, né? Uma composição. Uma composição. O Fábio também não foi tão mal, também é um ex-vereador. E se tiver 13 o vereador, ele está eleito. E aí ele tem os 13, ele tem mais de 13. E acontece o seguinte, eu acho que a justiça está certa, isso vai ser uma cerimônia, tanto a diplomação quanto a posse, porque vamos combinar, né? Dos 11 ou 13 juízes de campos, 5 contraíram o Covid. Então nem eles, né? Tudo com muito cuidado. Então vai ser uma... Se esse ano vai ficar na memória de muita gente como um ano... Desculpa estar insistindo nessa história de Covid. Todas essas cerimônias, não só em campos, mas nas capitais, Galo. No Brasil inteiro. Vai ser tudo muito rápido, muito artificial. Muito simbólico. É, simbólico e rapidinho. Nós estamos chegando ao fim de mais um bloco, a gente vai se despedir dos nossos convidados, mas antes eu queria que vocês fizessem, principalmente você que falou um pouquinho agora nesse segundo bloco, desse um parecer geral sobre esses assuntos que a gente está falando aqui, para a gestão de governo também, vamos ter agora. Eu penso rapidamente que, primeiro, eu vejo com bons olhos a questão da forma como vai ser personalizada o cerimonial de diplomação, né? Acho importante por causa dos protocolos, mas eu penso também num aspecto outro. O quanto há de muita vaidade nesse processo todo. Então, fazer dessa maneira torna mais rápido, torna mais prudente, respeita protocolo, mas também diminui para quem é público, diminui um pouco a visibilidade, um pouco pavão isso tudo, né? Um pouco excessivo que há nisso tudo. Como o Luiz Alberto Barroso, o ministro, é um homem extremamente centrado, eu acho que isso também está se levando para os tribunais de modo geral. Então, eu vejo com bons olhos nesse sentido. Acho que está na hora de menos palavra e mais gesto. Mais ação. Mais ação. Menos visibilidade excessiva e mais capacidade de governabilidade. Nossa expectativa é essa, né? Gente, eu queria agradecer muito a presença de vocês, deixar aqui o Especial Terceira Via de Portas Abertas para vocês voltarem, sempre quando tiver um assunto legal nesse nível, para a gente conversar aqui. O debate foi muito valioso. Agradeço muito. E o Especial Terceira Via faz intervalo e volta já já com outros assuntos. E o Especial Terceira Via de Portas Abertas